Aaaaaaaah... Ai, Tonoba, toma! Momento mais sério do homem quando tá ali fazendo a minagem Astros, numa constelação brilha mais do que nós Vocês como mais fama é pra recado Ele tá seduzi, tá seduzi, tá seduzi só no Nastra Ele tá seduzi, tá seduzi, tá seduzi só no Bengua Ele tá seduzi, tá seduzi, tá seduzi no Tonoba Ele tá seduzi, tá seduzi, tá seduzi só no peito Ele tá seduzi, tá seduzi, tá seduzi, tá seduzi Só quem se lhe diz, é Astros Numa constelação brilha mais do que nós Tess, Tess, vamos mais Olha a boca, olha a boca, olha a boca Mas ok, 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 ok Agora acabo com ele, acabo com a raça dele Pira a mão, me deixa, vai ser muito chato Já disse, me deixa, vamos lá, che E ela, diz, acho que vou torne com o Nastra Sabalou, diz que é o puto loba Pira a mão, não tem no patamar Pra você chegar, não faz Vem pra que, vem pra que tá Vem pra que, tá o paqueta, bata no patamar Vem pra que, vem pra que, tá o paqueta, che Vem pra que, tá o paqueta, bata no patamar Pra você me encontrar, você tem que ter Nastra Tem que ter pengua, tem que ter sabada Por que, tá o que é forte это complicado Olha o peito do Yoga, peito do Yoga, xiii, só querem seduzir Astrões! Numa constelação brilha mais do que nós Jess, Jess, vamos mais